A mastite é uma das doenças que mais causa dor de cabeça aos produtores de leite. Produzida por bactérias e fungos, ela é uma inflamação na glândula mamária e ela é responsável por cerca de 70% das perdas da produção leiteira. Pois é, para sabermos mais sobre essa enfermidade e como elas atrapalham a produção e como ela é trabalhada para minimizá-la e garantir mais segurança nos currais, vamos conversar agora com o médico veterinário e técnico de vacinas autógenas da Inata Produtos Biológicos, o Robson Estelato. Olá, Robson, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Obrigado pela entrevista. Olá, olá a todos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Zé Marcelo. Boa tarde, os telespectadores. Grato pela oportunidade de estar tratando de um tema tão importante para os produtores rurais. Verdade, viu, Robson? A gente agradece a sua presença aqui. É um tema importante, né? A gente deu uma pincelada aí sobre a doença, aqui chamando a nossa entrevista, mas é importante que você explique mais sobre ela e como é que acontece essa interferência na produção do leite e se o leite, ele acaba até se tornando inutilizável. Sim. A mastite é uma doença multifatorial, ela causa a infecção e como consequência a inflamação e o prejuízo direto, né, é a diminuição do leite do animal, da produção do animal pela infecção do animal. Então, é uma doença também que atinge o bem-estar do animal e vários são os pontos que precisam ser trabalhados dentro da propriedade para minimizar os prejuízos. Então, a gente sempre comenta que são os sete pontos de controle da mastite, né? Então, vai desde estabelecimento de metas, identificação dos casos de mastite, o tratamento das vacas que precisam ser tratadas, até o próprio descarte de animais que já são crônicos, assim como o controle do equipamento de ordem, né? É importante ter todos esses pontos em equilíbrio. E algo muito importante, que é o meu dia a dia, inclusive, que é a biossegurança. Então, quando a gente fala de biossegurança, a gente trabalha o sistema imunológico do animal. Então, hoje eu trabalho numa empresa, né? Há 20 anos eu trabalho na prevenção, focando sempre em vacinas, inclusive hoje com vacinas para mastite. Então, hoje, dentro do meu trabalho, nós fazemos o diagnóstico e construímos uma vacina para a prevenção e combate desses agentes infecciosos. Então, faz parte do programa. E dentro do meu dia a dia, que está lá na Ordenha dos Produtores, eu encontrei um produto que me chamou muito a atenção, que é um separador para a qualidade do leite. É um separador que, ao mesmo tempo que o animal está sendo ordenhado, ele separa esse leite com mastite para não ir para o equipamento de ordenha e esse leite também não ir para o tanque. Então, ele ajuda diretamente na qualidade do leite. É um separador, é um balde de 8 litros, né? São duas mangueiras conectadas, onde uma mangueira é conectada no vácuo, a outra mangueira conectada na teteira, né? Para extrair esse leite contaminado do animal separadamente. Agora, me diz uma coisa, Robson, né? Vou fazer uma comparação aqui que, às vezes, as pessoas podem achar estranho. A mulher, quando está amamentando, também pode sofrer de mastite e dói muito. É de muito sofrimento para as mulheres, não é? Sim. No caso da vaca, também há sofrimento para ela? E outra coisa, há mastite clínica e subclínica. Qual que é a diferença? Sim, legal. Zé Marcelo, eu sempre comparo com nós humanos qualquer doença que os animais tenham, que fica mais fácil o entendimento e até a lógica do tratamento. Então, assim como nas mulheres, existe um protocolo de tratamento para esse animal. E o protocolo, uma das coisas, um do remédio que oferecemos, é um anti-inflamatório, é um analgésico para tirar essa dor, juntamente com um antibiótico, se assim for necessário, para controlar a infecção, diminuindo a consequência que é a inflamação. Então, são remédios que atuam em conjunto para o bem-estar desse animal. A diferença entre as mastites é a seguinte. Existe a mastite clínica, que ela vem no formato de grumbos. Então, é uma mastite que você sente o ubre realmente empedrado, que a gente fala no campo, o produtor vai entender, inflamado, com vermelho, com rubor, e com os grumos, que ao ser ordenhado, fazer o primeiro teste da caneca para identificar se ela está com mastite clínico ou não, o produtor observa esses grumos. A mastite subclínica, ela vem num formato invisível. Nós não vemos a olho nu. A única forma de identificação dessa mastite é através de um teste com reagente específico, chamado teste de CMT, ou no campo a gente fala o teste da raquete, onde nós identificamos, através dessa mistura, que o animal está com uma inflamação interna invisível aos olhos nus, ou através também do laboratório, onde mandamos para o laboratório o equipamento eletrônico, mede a quantidade de células presentes nesse leite, e assim identificando o mastite ou não. Então, um exemplo, por exemplo. Quando essa CCS, que interpretamos como a mastite subclínica, ela está abaixo de 200 mil, nós dizemos que o animal está sadio. Quando essa CCS está acima de 200 mil, nós identificamos que esse animal está passando por um processo que pode ser ou não infeccioso. Na grande maioria das vezes, ele é infeccioso, causado por uma bactéria. Certo, Robson. Aí você falou do tratamento, né? Você mostrou aí o separador de Uber e também falou sobre a vacina como forma de prevenir e de tratar a doença. Quando que essa vacina tem que ser aplicada no rebanho? Quando o animal está preenho ainda? Ou é quando acabou de dar luz? Eu queria que você voltasse nesse ponto. e de que forma que ela vai ajudar aí nesse bem-estar do animal. E falando do separador, eu também queria que você explicasse se fazendo essa separação, se esse leite pode ser utilizado aí para consumo e também se o separador ajuda a drenar mesmo esse leite, a ajuda também no bem-estar animal, fazendo a drenagem aí do leite e ajudando nesse empedramento. Como é que isso funciona? Tá, tá ok. A vacina, ela funciona como prevenção. Então, toda vez que a gente previne, a gente faz a vacina num animal, ou até em nós, nós estamos mostrando para o sistema imunológico que a próxima vez que esse agente entrar em contato com o animal, o sistema imunológico vai estar mais apto a identificar e agir contra e não deixando essa infecção acontecendo. O protocolo, hoje, que nós fazemos, é um protocolo onde fazemos em todas as vacas em lactação, todas as vacas secas e todas as novilhas prenhas. Então, a etapa da vacinação é uma dose, se repete depois de 30 dias e depois fazemos a vacina a cada seis meses, no caso da vacina de mastite. E o que acaba acontecendo é que, fazendo a vacina e usando todos os outros tópicos de controle, a gente tem uma diminuição da quantidade de mastites dentro de um rebanho. E o interessante até da vacina é que, tendo o animal vacinado, tendo a mastite, essa mastite vem de uma forma mais branda. Então, ela não vem de uma forma com uma inflamação tão grande. Então, tende, durante o processo da vacinação, esses animais terem uma mastite mais leve, mais fraca, que é o que a gente chama. O separador, ele vem de encontro, porque quando nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de bactérias que estão contaminando, ou estão no ambiente, ou estão lá dentro do equipamento de ordenha, também estão nas nossas mãos, na mão do ordenhador. Quando eu identifico uma vaca com mastite na hora da ordenha, através do teste, eu uso o separador porque esse leite contaminado com a bactéria, ele não passa pelo sistema de ordenha. O leite, ele desce para um recipiente chamado coletor, ele não tem essa oportunidade de descer para esse recipiente e contaminar todo o leite, toda a linha de ordenha, imagine todos os canos de uma ordenhadeira. Ele vai direto para o separador. Então, eu minimizo a quantidade de bactérias colocada dentro do sistema de ordenha. Esse leite, Amanda, esse leite é descartado. Então, esse leite, ele não é usado. E olha que interessante, quando o produtor não usa esse tipo de separação, o leite acaba indo, esse leite acaba indo para o tanque muitas vezes, e acaba contaminando todo o sistema e elevando a CCS, que é algo hoje que o laticínio e uma normativa diz que tem que ser abaixo de 500 mil, elevando essa CCS do leite lá do tanque. Então, quando eu uso, eu minimizo isso. Uma outra alternativa seria o produtor descartar todos os tetos do animal, para ele não colocar esse leite com mastite no tanque, no sistema de ordenha. Só que com o equipamento, eu consigo tirar. O animal tem quatro uberes. Então, eu consigo tirar apenas de um uber o leite, que está contaminado, e eu consigo trabalhar os outros três quartos, que é um leite bom, que é um leite que pode ir para o consumo, colocar dentro do tanque resfriador para o laticínio. Então, ele, além de ajudar na prevenção de não colocar as bactérias no sistema, ele ajuda o produtor a economizar mais dinheiro, porque ele consegue, dentro desse animal que está com um quadro de mastite, salvar, né, ter mais leite produzido, leite bom, e não descartar todos os quatro tetos. Muito bem, a gente conversou com o Robson Estelato, que é médico veterinário e técnico de vacinas autógenas da Inata Produtos Biológicos. Robson, muito obrigado pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigada, Robson. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu fico à disposição. Graças.